Tiago Ramos está proibido de dar entrevistas. Não ligou o nome à pessoa, não? É o rapaz, gente, que namorou a Nadine, mãe do Neymar, e teve seu passado revelado. Como três namoros, um casamento e vários relacionamentos com homens. De acordo com o site UOL, Neymar e Rafaela teriam ficado chocados com o passado do padrasto. O fato de Tiago ser bissexual não foi o problema. O problema foi o fato do rapaz ser obcecado pela fama e por Neymar. Como ele estava morando na mansão de Neymar, junto com toda a família, parece que até teria rolado uma história para que Tiago assinasse um documento onde ali ele se comprometeria a não contar nada sobre a intimidade da família. Se é que me faço entender. Tiago Ramos voltou para a casa de sua mãe no Nordeste. Hoje ele apareceu em uma foto usando uma aliança. Há quem afirme que isso seria mais uma estratégia do rapaz para se manter na mídia. Hum, e aí? O que é que vocês acham? Tchau. 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 Tchau.